Eu quero te ouvir aí sobre essa última declaração que acompanhamos do Lewandowski, também sobre o prazo para a captura que ele disse, então, que seria um prazo razoável, segundo palavras dele, que atendeu aí aos modelos internacionais de localização de fugitivos. Para ele não chegaram, não chegou aí a dois meses, foram 50 dias para capturar a dupla. O ministro Ricardo Lewandowski não tem a menor ideia do que ele está falando, ele não é especialista na área de segurança pública, aliás, ele já disse isso em entrelinhas. Que acha que a pasta de a justiça e segurança pública é uma pasta que poderia ser desmembrada, como já aconteceu, já foi desmembrada no passado em outros governos. E eu queria chamar a atenção para um ponto que qualquer especialista em segurança pública de verdade, ouvido numa situação como essa, e agora falo pós-captura, jamais recomendaria colocar dois comparsas, porque são comparsas, fugiram juntos e passaram os últimos 50 dias juntos. De volta, no mesmo presídio, juntos, outra vez, sabemos que o Rio Grande do Norte é um estado dominado pelo crime organizado, já desde o ano passado, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública era outro, era o Flávio Dino. E a governadora Fátima Bezerra não tinha mais a menor ideia do que fazer com o estado. Oito cidades do Rio Grande do Norte foram tomadas pelo crime organizado, com violência nas ruas, ônibus incendiados, ataques, saques, e ela não sabia o que fazer, foi bater a porta em Brasília para pedir ajuda, a governadora do PT, ressalto aqui. E eles vão mandar de volta para lá, não, nessa hora o que você faz é colocar dois fugitivos em regime disciplinar diferenciado, RDD, que pode ser aplicado nesse tipo de penitenciária, ou seja, com pouquíssimas horas de banho de sol, para que não tenham contato com outros presos, justamente para não falar o que eles viram do lado de fora, porque, se é fato, como o ministro está dizendo, que eles tiveram ajuda de pessoas do lado de fora da penitenciária, eles fizeram contato com uma rede muito grande do Comando Vermelho. Pois bem, eles vão levar essas informações de volta para o banho de sol, para outros presos que também são ligados a essa facção. Não, olha, é inacreditável a ineficiência desse Ministério de Segurança Pública. Consta, rapidamente, só para te ouvir aí em relação a essa declaração do ministro Ricardo Lewandowski, aspas aí para o ministro, a prisão de alguém nunca é uma notícia boa, sendo que essa dupla soma em mais de 70 anos de condenação, certo, Silvio? Até você tinha mencionado. Qualquer brasileiro decente sempre vai perguntar, depende de quem nós estamos falando. É que nem a obsessão que a velha imprensa tem com a letalidade policial, em particular do estado de São Paulo, do governador Tarcísio. A letalidade policial. Mas espera aí, a polícia está matando quem? Ah, tá, traficantes e marginais perigosos que chegam atirando com fuzis na polícia. Então, não é a mesma coisa que sair matando inocentes. É óbvio que a gente não vai lamentar a prisão de marginais perigosos. E o Silvio está corretíssimo nas preocupações que ele demonstra. Eu só não sei se eu concordo com a conclusão. É incompetência mesmo ou é, deliberadamente, uma estratégia de, de alguma forma, suavizar para com os marginais perigosos? Eu volto a repetir. O momento foi muito adequado para essa captura. Posso completar? Pode, claro, Augusto. Ele se refere a uma rede de apoio aos fugitivos. Prender alguém? Por que ele fala da rede? De identificar alguém? Por que não foi preso? Em que ele se baseia para dar essa informação? É tudo muito estranho. Como é que foram localizados os fugitivos? E aí voltam para a mesma prisão. Que é dominada pelo Comando Vermelho. E ele chama de vitória. Depois de ter desistido da procura. Agora, imagina, é uma má notícia. A prisão de dois bandidos. Imagina se morrer assim. Então, é luto nacional.